Vamos ver se eu não vou te matar. Esse cara tá aqui, velho. Ele tá de campo, peraí que eu tenho... Ah, lá! Demônio! Ah, voltei! De longe aqui é complicado, cara. De longe aqui é complicado. Mais um. Ó, já tá cavalo, moleque! Vamos que vamos. Um vídeo comentado pra vocês. E hoje, pessoal, sabado é o dia deles. É só clicar no link deixando esse vídeo e baixar, que é de graça, tem a agulha na testa, meu camarada. Você pode migrar só quanto teve a migração do servidor que a gente sempre fala aqui. Tô com essa pistola de Great Gap X-Maximin. Vou botar o Muzzle Break. Uma mirinha... Porra, ela ficou bonita, hein, mano? Olha isso, olha que ela bonita. Isso, eu acho, é uma coisa que tinha que ter nos jogos de hoje. Você poderia mudar os ataques em game, cara. Porra, pleno século 2021, mano. Vamos ver o que a gente vai fazer. Tranquilo, humanita. Segura, nina. Segura, nina. Não passa nada. Só o pistoleiro. Tranquilíssimo. Que isso? O pistoleiro começou. Muito mal, ó. Muito mal, ó. Tranquilho. Mas vamos que vamos, irmão. Deixa eu dar aquela concentrada aí. Primeiro link tem como você baixar ou migrar a sua antiga conta, molecada. Sim, você... Nossa. Você pode migrar a sua conta. É rápido, hein? Nossa, silenciosa. Que delícia. Passar milhão aqui, velho. Esse mapinha é bom demais, mano. Bom jogar de sniper. Oh, hoje eu tô diferente. Hoje eu tô diferente. Hoje eu tô diferente, irmão. Hoje eu tô diferente. Caralho, que susto que você me deu, mano. Hoje eu tô diferente. Estamos tranquilos. Esse mapinha aqui, eu acho que foi um dos primeiros mapas que eu joguei, cara. É um mapa muito bom de jogar, cara. O pistoleiro não perdona. Ó, só balita. Olha que mirinha gostosa, velho. O afez tá muito bom, família. O afez tá voando. Tá voando. Essa migração do servidor aí foi... Necessária de massa. Nossa senhora. Pistoleira, tranquila. Olha como está. Ele tá tranquilo. Eu também estou lhe vivendo. Está muito bonito. Muito bonito, cara. Tá bom. A galera tá vindo... Ai! Olha a bomba! Meu Deus. E lá, irmão. Ele mirou em mim. Ele mirou em mim, velho. Ele merece demais. Vamos passar pelo outro lugar aí, mano. O problema é que aqui é o maior campão aberto, velho. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? O que esse cara tá ali, mano? Matou... Porra, sai dali, mano. Do camper. Olha o reload. Ah, isso não foi diferenciado, não. Reload. Depois de kill, ele é um... Dá um reload diferenciado. O que é difícil... Ah, o cara lá embaixo, lá. Ah, o que é difícil de pistola, mano? Puta merda, mano. Ah, eu sabia por que eu vim aqui, mano. E aí, Chico Treves? Por que eu vim aqui, mano? Não sei. Essa aqui é uma pistola boa pra jogar no... Olha o depote, só porque eu vim... Padrão. Padrão. Todo vídeo, uma morte pra Playmore. Padrão demais. Nota 10. Tentar vir mais uma vez aqui, mano. Ah, o cara tá aqui, hein? O cara não... Olha os caras mesmo que jogam esse jogo, mano. Porra, pera aí, filha da puta. Eu vou voltar, irmão. Vamos ver se eu não vou voltar, mano. Vamos ver se eu não vou voltar, irmão. E morreu. Ele merece. Ele merece demais, irmão. Esse cara merece demais, irmão. Filha da puta. Vamos ter que tentar a terceira vez. Bora, foragem. Nossa senhora. É, não tem que subir a dele, não. Terceira kill. Vamos pra quarta. Vamos pra quarta dele. Acabando com o meu cadê. Bora, caralho. Filha da puta. Tu vai ver se eu não vou te matar. Perigo! Vamos ver se eu não vou te matar. Esse cara tá aqui, velho. Ele tá de campo. Ele tenta ir... Ala! Demônio! Ah, voltei. De longe aqui é complicado, cara. De longe aqui é complicado. Mais um. Impressionante. É, alívio. Ala, alívio. Agora vai ser minha vez, irmão. Agora vai ser minha vez. Meu Deus, esse cara é muito bom. Ele tancou, minha Claymore! Eu vou voltar aqui, meu irmão. Tu não vai voltar aqui. Porra, eu tô quase botando uma automática aqui. Vou comer seu rabo. Vai tá aqui, ó. Tá lá. Ih, se fodeu! Quer voltar aqui, né? Quer voltar aqui, né? Deixa ele comigo. Vou fazer um avanço. Avanço que ele vai tentar aqui de novo. Calma, calma, olhão. Calma, olhão. Ah, meu Deus. Esse cara é muito bom, velho. Ó o cara da frente aí, velho. Meu Deus! Não é possível. Matou o cara. Esse aqui é o pior lugar pra eu ver. Não tô vendo. Toma. Caraca, aqui eu não vou vir mais aqui, não. Vou lá pelo outro lado. Deixa o cara ficar nesse lugar aí, mano. Deixa o cara ficar nesse lugar aí, velho. O cara tá me bagunçando. Vamos montar, vamos montar! Trabalha com a smoke. Só porque eu tô de pistola, mano. Mas a Claymore ainda tá aí, hein? Ela vai fazer estrago. Aí é complicado. História triste. História tristíssima. Vem pra cá, irmão. Vem pra cá. Avança, avança. Tome. Avançar o mais rápido possível pra cá. Isso. Agora avancei bem. Agora avancei bem, irmão. Avançado aqui, ó. GC. Morreu. Na outra de bala. Flecada. Calma. Tô ouvindo passos. O cara pode ficar nesse prédio aqui. Esse prédio aqui é o lugar. Tome. Ah, vem logo os dois, mano. Cara, descezinha. Vai lá na Claymorezinha. Vai lá na Claymorezinha. Mas o bom que o time tá avançando, pô. Mas tamo tomando a sua. 54, 80, mano. Tamo tomando uma surrita. É verdade. Tô ouvindo o cara aqui dentro. Meu Deus do céu, cara. Tô jogando igual um cocô hoje. Meu amor. 13 e 14. Eu tô em primeiro quase pistola, velho. Quase pistola. Tô em primeiro pistolita. Tem que ir com o time, velho. O cara vai tá aqui. Mapinha também bem gostoso pra campo. Caralho, isso aqui eu achei que era um cara. Ai, delícia. Tanquei. Deus é pai. Deus é pai! Porra, tô botando. Tancou cinco tiros de pistola no peito, rapaz. Ah lá, eles tão voltando lá. Pô, tô quase pegando essa auga aqui, cara. Pra rasgar esses otários todos, irmão. Vamo, meu time. Toma, na boca. Desenhei. Desenhei! Ai, meu Deus do céu, cara. Bora, meu time. Acho que ganhar não vai dar mais, não, mano. O time tá tomando no forebos, mano. Que isso? Com calma, na malevolência. Tô vendo o vídeo da pizza. Ficou bonito, é isso. Só o vídeozão no canal de pizza lá, mano. É o Claymore do Paraguai, velho. É o Claymore do Paraguai, velho. É o Claymore da puta. Um de vida. Um de vida que eu fiquei, mano. Claymore vagabunda, mano. Claymorezinha... Homem. O outro vai estar cravadão aqui. Ele tá de sniper lá. Calma, ô, leão. Sou eu. Esse lugar aqui é uma merda pra juntar de pistola, velho. Mano, mas é guerreiro. Ó, estourou aqui. Boa bala, boa bala. Linda! É meu cover. De novo, mano? Não acredito, mano. O melhor lugar é por ali. Onde 18 barra 18. Pelo menos estamos positivos. Cadê de um? Nossa, mataram coisa. Viu a cabecinha, né? A cabecinha. A cabecinha. A cabecinha. Ele vai aparecer na frente aí, irmão. Vai aparecer na frente. Vai pegar na faca, sim. Cadê meu refrague, meu time? Eu tô ajudando vocês tudo. 19 barra 20. Agora eu tô negativo. Porra, ainda terminei negativo. Difícil esse mapa pestolinha. Pestolinha até canta um pueco, cara. Mas o cara me arrebentou. Bom, mais uma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem como você migrar a sua conta e também criar uma conta do zero. A face agora está completamente diferente. Fui. Tá, 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 tá. Tudo nosso. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo. Dá um like, cavalo.